Mola habitada. O que é isso? Gestação molar é aquela em que há um problema na placenta, uma alteração no desenvolvimento da placenta, que as células da placenta começam a se multiplicar e acabam formando umas bolhas lá, umas vesículas dentro do útero. Essa é a gravidez molar. A mola habitada é quando é uma gestação que tem, além da mola, tem um nenenzinho ali dentro. Esse aqui é um caso bastante interessante que eu estou mostrando aqui para vocês. Esse nenê aqui está com 13 semanas. Esse nenê que nós estamos vendo aqui é um exame passado feito em setembro de 2021. 4 de setembro de 2021. Esse aqui é o nenê, dá para ver a mãozinha aqui. Nenê perfeitinho, certo? Está com 14 semanas mais ou menos aqui, né? 13 semanas. 3 semanas. 3 semanas. 3 semanas aí. E essa aqui é a imagem da mola. Essas vesículas aqui é a proliferação das células ali da placenta. do trofoblasto. Então, é bastante raro a mola. A mola hidratiforme não é comum, já é bastante incomum. E a mola habitada é mais incomum ainda, é mais rara. E essa paciente aqui, ela teve esse diagnóstico de mola confirmado por vários métodos. Isso. Inclusive, ressonância magnética, né? Isso. Fiz ressonância em tudo. Ela fez ressonância magnética, confirmou e todos os médicos indicaram... Que era a gestação molar. E indicaram fazer... A puritagem. Indicaram interromper, sacrificaram o zinanês. Isso. Que naquela altura ela já sabia que era uma menina. E... Porque o risco de complicação dessa... da mola é que a mola, ela pode se transformar em uma espécie de câncer. Num câncer, né? E ele pode esparramar. Penetrar a parede do útero e ir para outras áreas. Então, o risco da... Da mãe ter algum problema é muito alto. Então, nesses casos, eles... É... Tem naturalmente discutido com o paciente. Mas é de interromper. Sacrificar os zinanês para... Para poder... É... Resolver, solucionar esse problema da... Da mola. E aí, você? Eu decidi que não. Que eu ia continuar. Aí, mamãe falou... Olha, não vou... Eu não vou... Eu vou continuar. Eu vou... Eu enfrento todos os riscos. É isso? Sabendo de todos os riscos. Eu continuei. Ela foi totalmente orientada. Sabia que poderia ter uma hemorragia que poderia levar até a vida dela mesmo. É isso, né? Exatamente. É... De perder o... Perder o nenê. Perder ela. Enfim, toda a família deve ter passado por um estérgio muito grande, né? Foi. Foi muito... E aí, é... Você foi depois... Foi para São Paulo. Isso. Eu passei com os doutores daqui de Londrina. Certo. Fui para o Hospital do Câncer. E depois fui encaminhada para São Paulo. Ah, beleza. Para fazer o tratamento e tudo mais. Eu voltei para Londrina. Enfim, ela... Contra todas as probabilidades e orientações, ela levou a gestação e ela foi até que não... Até quando? 29 semanas e 6 dias. Aqui está o testemunho. Gestação molar habitada. Mola habitada. E o nenê nasceu. Você vai ver em todos os trabalhos aí e históricos que na gestação molar simplesmente arranca tudo. Perde o nenê e limpa ou... Tira ou tira a mola. Mas nós estamos vendo aqui um caso. Vocês estão testemunhando. E esse caso está totalmente documentado com todos os exames. Gestação molar com o nenê. Onde o nenê foi para frente. E depois, então, no parque, foi feita a retirada da mola. Isso. Foi feita a retirada. Foi feita a retirada da mola e foi feito os tratamentos adequados ali, né? Foi feita a pretagem e tudo. E hoje o nenê está com... Um ano e seis meses. O nenê já está com um ano e seis meses. Esse que estava junto com a mola dentro do uso da mãe. É um caso bastante diferente isso aqui. Não bastasse essa bênção que elas tiveram, hoje ela está voltando aqui. Vamos colocar a imagem de hoje. Ela engravidou novamente. Quando a paciente tem mola, geralmente fica em torno de um ano para ter certeza que não recrudesceu nenhuma célula. Exatamente. Não está se envolvendo em nenhum lugar, que realmente nenhuma célula cancerosa está presente no organismo. E aí, depois de um ano e seis meses, agora ela engravidou. Sim. Ela tem duas meninas. Uma menina, qual é a idade da menina? De cinco anos. Ela tem a primeira filha de cinco anos, depois é essa que nasceu junto com a mola, que está com um ano e... E seis meses. A Manuela. Ela está com a terceira gestação, que está aparecendo aqui na tela, é o nenê. Repare aqui. Esse aqui é o útero. Aqui estão as costas, perninha, pé. Aqui está a cabeça. Repare o nariz, a boca. Eixo. Dessa nenê que nós fizemos que estava... Foi feito um diagnóstico também que estava com mola, né? Mola habitada, né? No ano passado. Isso. E você descobriu o sexo aqui também? Aqui também. Certo. Então, essa gestação... Essa menina que está com um ano e seis meses, ela fez o diagnóstico de sexo aqui. E que foi quando descobriu também que estava com a mola. Colo do útero, parede anterior, fundo do útero. Nenêzinho sentadinho, né? As perninhas, os bracinhos. A gente vê aqui uma área mais arredondada aqui no útero, na parede do útero aqui, ó. O jeitão de um mioma aqui também no útero. Sua mãe tem mioma, talvez? Sua mãe tem? Não saiba. Você não saiba, não? Eu quero um sinúter de três e dois por um e oito, entendeu? É isso. Mioma. Um novo benigno aqui no útero. Provavelmente é um mioma. Ali está o nenê. Reparem, o nenê. Olha o coração batendo. A frequência do coração está em, reparem, 166. Um miami. Reparem aqui o nenê. A bundinha, a cabecinha. As perninhas, o pé aqui, ó. Está vendo aqui? Vamos ver aqui, então, qual que é o sexo do nenê. Atenção, pessoal. Você que gosta de ver as imagens de sexo, da genitália do nenê, façam suas apostas. Olha, eu até me emocionei agora, viu, Ernaldo? Parabéns pela atitude, mamãe. Esse é o verdadeiro amor incondicional. Obrigada. Deus amou, hein? Deus me amou. E olha agora aqui. Pessoal, ela já tem duas meninas. E agora, o que nós temos aqui? Guri. Sexo homem. Masculino. E aí, papai. Deus, ele está nóis. É um meninão. Meninão. Deus, Deus é maravilhoso, hein? Deus é maravilhoso. Olha, eu fiquei até emocionada. Puxa vida. Com tudo que a gente já passou, Deus nos honrou. Fez um milagre na nossa vida. Fez um monte de milagres, um monte de milagres na sua vida, né? Puxa vida. Gratidão, hein? Gratidão. Gratidão por tudo, né? Obrigado. Obrigado, Senhor. Deus, o Senhor era maravilhoso. Toda honra e glória. Toda honra e glória a Deus. Adeus. Muito obrigado pela companhia, pessoal. Fiquem todos com Deus. Até a próxima transmissão.